Geral, 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 nas palmas, nas palmas, vai Vamos fazer mais uma vez, mais uma vez, dá pra ser melhor, vai Não, tá fraco demais, lá em cima pra ficar bonito, mais uma vez Geral, abaixando, abaixa, 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 lá embaixo, lá embaixo O descendente de Davi Odeia o descendente O homem Mais uma vez O homem mais notável No três vai geral sair do chão No três o descendente No três Um, dois, um, dois, três Que cruzão Diante Vamos De Jesus Que cruzão Diante Mais uma vez Sei 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 Que cruzão Diante da majestade De Jesus Que cruzão Que cruzão E cadena Diante da Tá lindo, tá lindo Vamos fazer uma linda festa Sai do chão, sai do chão Vamos Estime Até transportar